E juíza manda leiloar mansão de mulher que tem dívida trabalhista há 13 anos, essa aqui é boa. A mulher diz que não tinha dinheiro para pagar dívida e tudo mais. A magistrada foi, sabe, na decisão ela falou assim, ah, não tem dinheiro. Então, vem cá, vamos conversar. No documento, a magistrada usa como provas fotos que a repostou na internet, ostentando compras luxuosas, bolsas, carros, roupas de grife e uma casa de alto padrão. E ela diz que não podia pagar uma multa trabalhista no valor de 30 mil reais. Não tinha dinheiro. Aí a juíza falou, ah, não tem. Muito bem. No documento, a juíza alega que, de fato, é uma belíssima e luxuosa casa, assim como a vida da executada demonstra por meio das redes sociais, em que aparece em viagens internacionais, usando vestuário de alta costura, fazendo procedimentos estéticos, com um padrão de vida suntuoso e requintado, certo de que não faltam meios financeiros para a embargante, menos, claro, para satisfazer as dívidas desse processo. Ou seja, ela tem dinheiro para tudo, menos para pagar a dívida do processo. Este o qual, presumo, a executada não parece se preocupar. Até porque preocupação não é um sentimento comum para quem vai passear na Cidade Luz. Já fiquei fã da juíza aqui, viu? Foi para cima mesmo. Além dos itens de luxo que aparecem nas postagens da mulher na internet, com uma bolsa Chanel e um casaco Louis Vuitton, a justiça mandou leiloar a casa em que a ré mora. Uh, aí pegou pesado, hein? R$ 2,2 milhões. Apreendeu o passaporte e a CNH da Iná de Implente. Que coisa, hein? A juíza aponta nos autos o link da loja da marca, em que só o casaco custa R$ 38 mil, mais do que a multa. E ainda ironiza, em 4 de janeiro de 2023, para começar o ano bem, como diz a expressão, com o pé direito, diz a juíza, a juíza estava com, bem, nada melhor do que calçar também um Louis Vuitton no pé. Mas também há espaço para Chanel. Como não amar, não é mesmo? Abusou da ironia aqui a juíza, hein?